Hoje tá pago com Bruno Rafael. Seguimos com informações na nossa coluna Hoje tá pago, o professor Bruno Rafael Rodrigues fala sobre efeito da musculação nas respostas sanguíneas. É possível ter melhoras nas respostas de controle de colesterol, bom, ruim, glicemia, que é o açúcar no sangue, e hormonais em praticantes da modalidade? A gente acompanha agora o que explica o professor Bruno Rafael. Olá pessoal, tudo bem? Hoje, no nosso tá pago, na nossa coluna de toda terça-feira, que falamos sobre saúde, qualidade de vida, vamos conversar sobre os benefícios da musculação ou de outras modalidades que envolvam força e resistência nas respostas sanguíneas, principalmente em fatores como colesterol, tanto bom quanto ruim, glicemia, que é açúcar, o açúcar no nosso sangue, e alguns hormônios como testosterona, o cortisol, que estão sempre em alta, estão sempre sendo citados nas redes sociais, é sempre uma informação ou outra para cá e para lá, e hoje a gente vai trazer esclarecimentos sobre esses pontos. Tudo bem? O primeiro ponto que a gente vai esclarecer são os benefícios do treinamento de força, da musculação, na resposta dos lipídios, do colesterol, dos triglicerídeos. Vamos conversar primeiro sobre o colesterol, que ele é dividido ali em colesterol bom e colesterol ruim. Só para ficar bem claro, não existe necessariamente um colesterol que seja bom e nenhum colesterol que seja ruim, mas a gente utiliza essa nomenclatura para ficar de mais fácil entendimento. Por quê? Colesterol ruim, ele é um colesterol que, quando está em mais alta quantidade no nosso sangue, ele gera alguns efeitos deletérios nas nossas artérias. Já o colesterol bom, ele gera então o combate desses efeitos deletérios nas nossas artérias, em virtude do colesterol ruim, que são o LDL, o colesterol ruim, e o HDL. O LDL gera uma oxidação ali na parede das nossas artérias, vai gerando um aumento ali dessa oxidação, vai gerando um dano, até que essa artéria comece a ficar menorzinha, 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 o seu calibre vai diminuindo, vai sendo bloqueada a passagem de sangue, e então as pessoas sofrem com o que nós chamamos de infarto agudo do miocárdio, ou comecem a sofrer com a hipertensão arterial, popularmente conhecido como a pressão alta das pessoas. Então, assim, gosto também de citar um ponto onde muitas pessoas falam, nossa, mas aquele meu conhecido, aquela minha conhecida, estava tão bem, do nada teve um infarto, ou do nada teve um problema cardíaco. Meus amigos, minhas amigas, ouvintes queridos da nossa Band News Difusora FM, uma coisa que vocês precisam saber, ninguém infarta do nada. Esse infarto, ele foi construído ao longo de alguns 10, 15, até 20 anos, tudo bem? Porque todos esses efeitos deletérios, eles não acontecem do dia para a noite na nossa artéria, nem no nosso coração. Eles são construídos através dos hábitos, no caso dos maus hábitos, tanto como o sedentarismo, a má alimentação, o tabagismo também, uma vida mais estressante também colabora para isso. Então, dizer que uma pessoa infartou do nada, não pode ser dito, porque isso realmente é construído com muitos anos aí de antecedência, até chegar ao ponto que a pessoa infarta, ela sofre com um infarto agudo. O exercício físico, a musculação, tem uma resposta muito positiva no controle desses colesteróis, principalmente no colesterol ruim, ou seja, na diminuição da oxidação dessa molécula na nossa artéria, o que protege ainda mais não só a nossa artéria, como o nosso sistema circulatório e o nosso coração. Vamos falar agora da glicemia, né? A glicemia que é popularmente conhecida como a taxa de açúcar no nosso sangue. Se nós estivermos com a glicemia alta, nós podemos desenvolver uma outra doença, né? Muito popular e muito conhecida, em virtude da quantidade de pessoas no mundo que são acometidas por ela, que é o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, né? Então, se a tua glicemia estiver sempre acima ali dos 100, 150, batendo próximo ao 200, isso já quer dizer que a sua taxa de açúcar no sangue, ela está muito alta. Olha só uma coisa interessante. Por ser popularmente conhecida como a taxa de açúcar no nosso sangue, muitas pessoas acreditam que só vão ter aumento nessa taxa de glicemia se fizerem o consumo excessivo de açúcar. Mas uma coisa importante a ser esclarecido é que outros componentes da nossa alimentação também se convertem em açúcar, em glicose no nosso sangue, principalmente os carboidratos. Mas muita calma nessa hora, não estou dizendo aqui que a gente não pode consumir ou não possa consumir carboidrato. É sempre importante dizer que uma boa dieta, bem balanceada, tem tanto proteínas como gorduras e principalmente carboidratos. O que vai realmente fazer mal para a gente é o excesso de carboidrato. O exercício físico, a musculação, o treinamento de força também vem sendo visto que tem efeitos muito positivos no controle dessa taxa de açúcar no nosso sangue. Então, exercícios regulares ali de força entre 3 a 4 vezes por semana estão sendo muito efetivos no controle dessa glicemia, principalmente em pessoas já pré-diabéticas, pessoas acima dos 50 anos, mulheres após menopausa. Então, é sim uma modalidade que deve ser realmente muito bem considerada quando a questão é controle da glicemia ou da taxa de açúcar no sangue. E por último, mas não menos importante, vamos abordar as nossas taxas de hormônios, principalmente o hormônio da testosterona, que é um hormônio muito importante para diversas funções do nosso corpo, tanto do homem quanto das mulheres, responsável por diversas ações do nosso metabolismo. E o exercício de força, a musculação, vem como um potente estimulante desse hormônio. Então, homens que praticam treinamento de força possuem a testosterona muito mais regulada do que homens sedentários, assim bem como as mulheres. E é importante frisar também que o exercício físico, principalmente o exercício de força, é um importante componente de contraposição do cortisol. O que é o cortisol para os nossos ouvintes que não sabem o que é? É o hormônio do estresse. Ou seja, quando você faz exercícios de musculação, exercícios de força, você fica mais resistente ao estresse. Ou seja, se você principalmente tem um dia a dia mais corrido, mais estressante, trabalho, família, responsabilidades profissionais e tudo mais, o exercício físico é capaz de deixar você mais preparado para esse dia a dia mais estressante. E controlando essa taxa desse hormônio aí que tem a sua importância no nosso organismo, mas se tiver em altas quantidades, pode ser muito prejudicial. Inclusive, ele pode trabalhar junto ali com o colesterol, principalmente o colesterol LDL, o colesterol ruim, para aumentar a probabilidade de você desenvolver ali um infarto agudo do miocárdio também. Então, pessoal, nessa terça-feira a gente conversou sobre a importância do treinamento de força, da musculação nessas taxas sanguíneas, do colesterol, da glicemia, dos hormônios, e vimos a importância dessa prática regular para o controle dessas taxas sanguíneas. Minha indicação profissional, pratiquem exercícios de força para diversos pontos, mas principalmente para controle dessas taxas e melhor regulação do metabolismo. Hoje, a nossa terça-feira está paga, mas a gente conversa novamente na próxima semana. Continue mandando os temas, as dúvidas de vocês para que a gente traga aqui na nossa coluna. Um forte abraço!